Coraz as noves, tão assim Quando eu vou sarrando nelas, elas vem sarrando em mim Coraz as noves Coraz as noves Coraz as noves, tão assim Quando eu vou sarrando nelas, elas vem sarrando em mim Carreção, 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 bunda em mim Carração bunda em mim unpleasant da bunda em mim Bunda 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 Bota essa sota na vida Que eu vou com a pica na sota Bota caralho Bota na sota Sarra na bunda Sarra na bunda De todas as novinhas que só lançam comigo, jeito de puta Sacra na bunda, sacra na bunda Sacra na bunda, sacra na bunda De toda novinha que tô lança no peito Tenho um macente perfeito Pra prender minha piroca Agora vou dar uma gozada De leve na tua choca Tenho um macente perfeito Pra prender minha piroca Agora vou dar uma gozada De leve na tua choca Agora vou dar uma gozada De leve na choca O Quest vai te pegar, o Quest vai te pegar Vai entrar dentro de você e vai te escangalhar Vai entrar dentro de você e vai te escangalhar O menor vai te pegar, o menor vai te pegar Vai entrar dentro de você e vai te escangalhar